Oh, 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 oh Vamos cantar, vamos louvar, quem ama cantar Voltamos deste programa especial Um grande abraço Vamos louvar, quem ama cantar Ao nosso filho Monteiro, redivida o canal da família Ei, vai ligando para as pessoas Porque esse programa leva Tem outro ditado Quem ama canta, mas quem canta Reza duas vezes Mas também quem canta tem um ditado Os males espantam, com certeza Vai embora, vai embora os males Mas não vai embora não Agora, Lucas Está conosco, oi Lucas Deus abençoe Tudo bem? Oi Lucas Quantos aninhos você tem Lucas? Sete Eu acredito que do seu lado Está a mamãe, não é isso? Sim Como ela chama? Daiane Daiane E eu acredito também que é o papai que está do lado É o papai? Sim E como ele chama? Fábio Fábio Deus abençoe Você tem irmãos e irmãs? Não Já tenho prima Você quer ter irmão e irmã? Sim Aí é com eles, tá? Com eles, tá? Estou fora Isso aí Só posso abençoar aqui Tá? E vamos O Luquinhas vai cantar O Lucas vai cantar Lucas Rafael Cordeiro Nossa Essa música Não vou nem falar Escute O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas algo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vou te entender Eu vou entregar Vou confiar O amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente Entre sede junto a Jesus Cruz segredo seja minha luz Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente Entre sede junto a Jesus Cruz segredo seja minha luz Maria passa a frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas algo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vou te entender Vou entregar Vou confiar O amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente Entre sede junto a Jesus Cruz segredo seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Entre sede junto a Jesus Cruz segredo seja minha luz Maria passa a frente Parabéns Parabéns Que coisa mais linda Obrigado por ter participado Quem ama canta Que Deus conserve a tua família assim Tão bela e tão bonita Viu Lucas Deus abençoe Eu participo do coral infantil E o padre da paróquia? Qual paróquia? São Pedro Apóstolos E a diocese? É da Lapa Ah da Lapa Deus abençoe Isso aqui na Lapa No Central Parque E o padre quem é? É o padre Carlos André E o padre Marcos E o padre Marcos Abraça eles Tá bom? Padre? Muito obrigado pela participação Lucas Nós queremos chamar agora A Rafaela também está conosco Boa tarde Seja bem-vinda Que alegria Quem está com você aí Rafaela? Nós não estamos escutando áudio Vamos fazer o seguinte Vamos escutar a Rafaela cantando E já falamos com ela Voltou o áudio? Voltou? Isso Rafaela Quantos anos você tem Rafaela? Eu tenho nove anos Nove anos Ao seu lado está mamãe, papai É isso? E qual o nome deles? O nome da minha mãe é Carol E do meu pai Gustavo Ah sejam bem-vindos Que alegria Obrigado por estar participando conosco Deus abençoe né padre? Que alegria Com certeza E também a minha irmã está aqui A Marina Ah que linda A Marina canta também ou não? Tá Tá certo Vocês falam da onde? Qual cidade? Qual região? Ivitinho É a cidade de São Paulo Maravilha Sejam muito bem-vindas Vamos escutar agora a Rafaela cantando Santa Mãe de Deus Eu hoje venho aqui Descansar meu coração Perdi Perdi A tua intercessão Se Deus te escolheu Quem sou eu Para não me abandonar E com o teu abrigo Sei que lá Jesus está Sim eu sei Eu sei Ele escuta a tua voz Sim eu sei Eu sei Lá em Canaã Não era a hora Mas a tua voz Ele acolheu Mãe do céu Oh minha Mãe Maria Eis que todas as gerações Ande te chama Bem-aventurada Bem-aventurada A salvação está no rei Eu sei Porém Maria Teu sim Torna o real O sonho de Deus A nossa redenção Enfim Mãe do céu Oh minha Mãe Maria Eis que todas as gerações Ande te chama Bem-aventurada Bem-aventurada Mãe do céu Oh minha Mãe Maria Eis que todas as gerações Ande te chama Bem-aventurada Minha aventurada Com esse nome lindo Deus cura Rafaela Um beijo no coração Aguarde aí Mamãe e papai Aguardem aí Com muito carinho Tipo voando a massa Tudo é bom Passa muito rápido E nós temos agora Uma dupla Que é a Emily E o Nicolas É isso? Olá! É uma dupla E com os papais É Emily É Cadê a Emily? Benção Padre Deus abençoe Benção Padre Emily, quantos anos você tem? Eu tenho 12 E eu tenho 14 14 Opa! É a Emily da Cruz Santos A família Cruz Santos Como chama o papai? Davi Davi Mamãe? Sandra Sandra Benção Padre Deus abençoe E vocês frequentam que paróquia? Paróquia São Bento Paróquia São Bento A Cruz Sagrada Seja minha luz Paróquia São Bento E que lugar? São José dos Campos São José dos Campos Deus abençoe E o paroco? Quem é o padre? É o padre Célio O padre Narciso Deus abençoe Abraça o padre Abraça a eles E vamos escutá-los Cantando Eu estou curioso Move-te em mim O Espírito de Deus está Neste lugar O Espírito de Deus se move Neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está Neste lugar O Espírito de Deus se move Neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca a minha mente E meu coração Enche minha vida Com o teu amor Move-te em mim Deus é Espírito Move-te em mim O Espírito de Deus está O Espírito de Deus está Neste lugar O Espírito de Deus se move Neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está Move-te em mim O Espírito de Deus se move Neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca a minha mente E meu coração Enche minha vida Com o teu amor Move-te em mim Deus é Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca a minha mente E meu coração Enche minha vida Com o teu amor Move-te em mim Deus é Espírito Move-te em mim Emy e Nicolas Parabéns pelo cântico Que trouxe para nós Para alegrar e alegrar Esse momento aqui do nosso Quem ama canta Que Deus abençoe vocês Obrigado pela participação Fica com Deus, viu? Obrigada Nós te agradecemos Obrigada E você quiser participar conosco do Quem ama canta Você pode escrever para nós Pelo quem underline Amacanta Arroba Padre Marcelo Ross .com.br Também temos a hashtag Quem underline Ama underline Canta Manda para nós aí O seu e-mail Com o vídeo De no máximo Dois minutos Com o contato Para que nós possamos Conversar com você Isso para as crianças Mas também para os jovens Está certo? Muito bom Então é isso, né padre? E o próximo Quem será? O próximo Quem canta conosco É o Rafael Lemos Nós queremos dar Boa tarde ao Rafael Seja bem-vindo, Rafael Boa tarde Tudo bem? Graças a Deus E você? Tudo bem Graças a Deus Você fala muito bem Gostei Obrigada Quantos anos você Eu posso mandar uns abraços Aqui? Rapidinho? Pode Boa tarde Eu vou mandar um abraço Para minhas duas professoras De catequese Crisma Pâmela e Sheila E também quero mandar um abraço Para o meu grande amigo O bispo Dom Paulo De Franca E A paróquia que eu vou A igreja Santa Mônica Do padre Osvaldo E A igreja catedral também Do compadre Wallace E Rogério Rafael Você é apresentador De televisão? Não Ele é meio profeta É meio bastante profeta Mas parabéns Você fala muito bem É isso mesmo Que bom Uma criança que se expressa bem Que lembra Dos seus professores de catequese Isso é muito bonito Que você possa continuar assim Quantos anos você tem, Rafael? Eu tenho 10 10 aninhos Tem alguém perto de você? Mamãe, papai Alguém com você aí? Tem, meu pai Cadê ele? Cadê? Aí, papai Tudo bem, papai? Graças a Deus Seja bem-vindo Como que é o nome do papai? William William É o nome do meu pai Um abraço, papai Deus abençoe Obrigado por estar conosco aí E nós queremos ouvir você cantando também Viu, Rafael? Podemos ouvir você cantando agora? Claro Então tá bom Vamos escutar o Rafael cantando Ave Maria Maria Mãe abençoada Virgem imaculada Maria Mãe de Deus Jesus És cheia de graça Santo É o fruto No teu ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Santa Maria Que concebeu o amor Em Cristo Nosso Senhor Madre Generosa Rogai por nós Os pecadores Mãe querida Amém 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 Obrigada Uma curiosidade Rafael, você tem nove aninhos agora Você canta desde que idade? Eu tenho dez na verdade Mas eu canto desde os Desde os sete Desde os sete Também toco outros instrumentos Toco sanfona, violão Sanfona? E sanfona Aprendi desde os três Parabéns ao pai William Que está acreditando Rafa, vai longe Deus te abençoe Mas agora Com muito carinho Acompanha aí E a última Dos dez de hoje Fala a verdade Que programa, hein? Abençoado Isabela Oi, Isabela Oi Oi Tudo bem, Isabela Deus abençoe Quantos aninhos você tem, Isabela? Tenho nove Nove aninhos Quem está pertinho de você agora? Minha mãe Cadê a mamãe? Oi, mamãe E como ela chama? Alessandra 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 Só está mamãe Ou tem papai também? Só está mamãe Tá E você E você Frequenta que paróquia? É Cristo Rei Cristo Rei Que diocese? Cornélio Procópio Cornélio Procópio Manda um abraço Manda um abraço ao padre Quem é o padre Dessa paróquia? Padre Osvaldo Padre Eduardo Padre Milton E agora vamos ouvi-la Essa música É da nossa diocese É de uma irmã religiosa Querida irmã Ana Paula Vamos escutar Sopra em nós Minha alma tem sede De ti, ó meu Deus Minha alma suspira por ti Minha alma tem sede De ti, ó meu Deus Minha alma suspira por ti Sopra em nós Sopra em nós Somos teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em teu nome Sopra em nós Sopra em nós Somos teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em teu nome Ó vento impetuoso Vem nesse lugar Fortalece o que é fraco Com seu poder Rasgue o céu, ó meu Pai Sopra hoje aqui Vem Espírito Santo Vem Vem Oh Parabéns Isabela Que lindo E gostei muito do seu altar Que você preparou aí Com Nossa Senhora Com os fixos Que você continue Essa menina de oração Muito obrigado pela participação E atenção O bispo Dos jovens Mas não só dos jovens não Das crianças também Não é isso? Amém, amém Por favor Dom José Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Verendos Boa tarde Que alegria estar aqui Quem ama canta Quem canta reza duas vezes E nós amamos, né? Muito Muito amamos Que alegria estar aqui com vocês Acompanhei toda a programação Fiquei muito feliz Nossa, que crianças lindas Linda, linda, linda mesmo Muito bom Padre, já A gente já pode preparar um coral aqui, viu? Vai ser belo Nossa, ainda tem muito Até classificar todos Nossa, mas já tomou um beijo Com certeza, com certeza Olá, tudo bem, jovem? Agora Mas antes Faz o Toca um pouquinho Não tem tambor, Dom José Aqui é Carrom É o Carrom Vamos lá, vamos lá Vamos lá Os cinco classificados Dom José, primeiro Maíra Mateus Rafaela Rafael Isabela Que bênção E E Dom José vai terminar com uma bênção Só que é o seguinte, Dom José Nós temos um convite especial Não desliga a televisão, não Por que, Dom José? Nós temos o quê? Santa Missa, né? Por favor Vamos assistir a missa Vamos participar da missa Vamos estar juntos nesta missa E agradecer a Deus Porque nós Amamos E cantamos E que canta os males de espanto E pandemia vai embora Vamos cantar todos os males, viu? Uma bênção especial A rosa Em cada um Para cada um O Dom José vai nos abençoar E a bênção Dos jovens e das crianças Dos jovens e das crianças E Santa Teresinha Que está aqui conosco Presente neste programa Nesta programação maravilhosa Vai derramar Chuva de rosas Sobre todos vocês O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Que é Pai Filho Espírito Santo Amém Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos louvar Quem ama cantar Vamos cantar Vamos louvar Quem ama cantar Minha pequena flor Minha pequena flor Mostra-me o teu poder